O que é isso? Vamos clicar nessa primeira aqui, agressivo E já liberou aí um painel aí pra gente poder tá fazendo A primeira aqui é roubo, busca, mantimento, sabotagem, infecção, encurto Negócio seguinte, vamos pegar essa primeira aqui, roubo A maneira mais eficaz de entrar no território da prisão é explodir os portões Um batedor avistou um comboio com explosivos nas proximidades Nossa tarefa é roubar a carga deles Então, vamos colocar nessa daqui, pera aí Então é isso, eu já vou fazer essa daqui Acredito que a gente precisa sair lá pro mapa, né? Deixa eu ver, conclua todas as tarefas do quadro para iniciar o roubo Nossa meta são os itens que estão no almoxerifado dos invasores Tente pegar o máximo de caixas que conseguir e você receberá pets por cada caixa Uma mão lavar a outra Então beleza, o negócio é o seguinte É, não aconteceu nada aqui, então deixa eu sair do mapa pra ver se vai liberar aí um mapa Pra gente poder tá fazendo isso que ele tá pedindo E é isso mesmo, já apareceu aqui o evento Segundo os motoqueiros, o comboio que está transportando a bomba estacionou aqui Temos que aproveitar a oportunidade Já apareceu outro, dá pra ouvir o zumbido dos fios A energia da prisão deve vir daqui Eita, então já apareceu outro evento aqui Central elétrica Só que é o seguinte, vamos aqui nessa daqui primeiro E depois eu vou naquele outro lá, estacionamento do comboio Caramba, o negócio foi tipo de flash, hein? Já não deu nem tempo de correr direito, então vamos pra lá E chegamos aqui, galera, na descrição do vídeo vai tá o link do canal parceiro Twister Games 2019 Dá visitada lá no canal dele Até que enfim, aí está você Eles estão preparados Pega a bomba e coloca na moto Daí a gente dá o fora daqui A minha tá um pouco mais à frente Então a gente vai ter que fazer a invasão aqui Deixa eu... Ó, já tem alguns invasores ali O negócio é o seguinte Eu não vou ter pena não Já vou chegar metendo bala aqui em todo mundo mesmo Toma, já era Cadê onde tem mais aqui, mano? O negócio é o seguinte Eu não vou ter piedade não Tem esses caixotes aqui Por isso que eu trouxe machados, tá, galera? Deixa eu carregar aqui a habilidade Enquanto eu vou abrindo esses itens aqui da moto Ó, já tem gasolina Vou pegar ela Traga garrafas vazias também, beleza? Pra você tá pegando aí a gasolina Deixa eu ver aqui Essa mochila, o que vai ter nela? Acredito que... Itens normais, né? É, veio itens normais Eu vou pegar também Não vou deixar aqui Esse aqui, eles não... É, não dropou nada Esse aqui, nada Esse aqui, nada também Então é o seguinte Já carregou aqui? Então toma a bomba Já era O outro nem viu ali, ó Mete bala mesmo, mano Mete bala mesmo Esse aqui não vai nem levantar da moto Então era isso Já era Aqui, a caixa que ele pediu Acho que é essa daqui Ó, tem uma bomba dentro Vamos fazer a limpa aqui Nas coisas que tem aqui primeiro Cadê a moto? Deixa eu ver aqui E galera, se você tá querendo ganhar dinheiro em casa aí, ó Tá difícil aí Nessa quarentena Eu vou deixar o link aí Do aplicativo do TikTok Você já deve ter visto aí Muitos anúncios dele aí Pelo YouTube Vou deixar o código também aí O meu código Pra você poder tá usando Quando você baixar Tá tudo na descrição aí Eu ganho dois contos aí E você ganha um e pouco Beleza? Então É bom aí que um vai ajudando o outro Beleza? Compartilha aí o meu código também Com a galera aí Vamos ver Esse aqui a gente já viu Então só ficou ali Esses caixotes Pra gente poder tá abrindo, né? Depois eu coloco aqui Vamos levar já logo isso aqui pra ele E eu abro aqueles caixotes Pra ver o que tem Então tá aqui o C4 Que ele pediu É o explosivo, né? Deixa eu vir por aqui mesmo Ele tá olhando ali pra gente Beleza Pegou a bomba Vou levá-la embora Se você colocar na moto Tá Então vamos lá Colocar na moto Aqui foi super fácil até Pera aí Deixa eu comer um milho aqui Beleza Vamos dar uma corrida aqui Pra gente poder tá abrindo Esses baús aqui Caramba Tá Pega Que baú é esse, hein, mano? É Não veio itens Vamos abrir todos esses baús aqui Pra ver se compensa, né? Pra vocês verem se compensa Tá 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 gastando machado aqui Eu já tô com machado de ferro aqui, ó Beleza Quebrou a ferramenta É São itens normais Assim Pelo que eu tô vendo Não tem muitos itens interessantes, não Vamos quebrar esse outro aqui Vamos ver se dá Eu tô com mais dois machados Opa Vai quebrar mais um aqui Eu acho que é um machado de ferro Pra cada baú desse Isso vai danificar bastante O equipamento deles É o carinha lá falando Então é Beleza Pegamos todas as coisas que tem aqui Não tem mais nada, né? Caminhão aqui Nada Nada Só essa mochila aqui Então é o seguinte Vamos voltar lá pro acampamento Lá dos Dos motokas Pra gente ver o que aconteceu Beleza? Voltamos aqui Deixa eu Deixa eu ver aqui É Não mudou nada Deixa eu ver se mudou aqui no quadro É isso aí, ó Concluído Conseguimos aí fazer duas missões Ao mesmo tempo Deixa eu ver 50 Então é isso Concluo essa tarefa Para enfraquecer o equipamento Dos invasores Na prisão E remover algumas minas Do território Essa aqui Essa tarefa Oferecerá a preparação necessária Para executar um roubo Então é isso Beleza, galera? Já tem outras coisas Pra gente poder tá fazendo aqui O que que é isso aqui? Ah, a gente tem que montar Esse caixote aqui, ó Então já vamos colocar Alguns itens aqui Deixa eu Vamos colocar Ainda bem que deu alguns itens lá Sendo que não deu todos os itens necessários Deu a metade Vou tirar um print aqui Eu vou lá buscar as coisas Pra poder tá colocando aqui Beleza? Então foi isso Deixa eu ver Acho que não mudou nada aqui Não veio nada pra cá A gente precisa ir Tá indo lá na invasão, né? Ó Concluo todas as tarefas do quadro Para iniciar Ó Já cumprimos Uma Vamos ver Então a gente vai lá Pra poder fazer mais Esse daqui, tá? Mas só que eu vou trazer pra vocês Aí no próximo vídeo Beleza? Esse daqui Foi uma pequena introdução Em as missões Eu vou dar uma analisada ali E já trago pra vocês No próximo vídeo Então se assistiu até aqui Deixe sua avaliação no vídeo Se inscreva no canal E marque as notificações Pra não perder aí Mais novidades, tá? Eu te espero aí No próximo vídeo Falou!